Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar uma galinha caipira. Vou mostrar para vocês uns ingredientes. Já estou dando uma escaldada na galinha. Olha, tem duas galinhas caipiras, é galinha pequena. Aqui tem um, dois, três pés. Volta mais um que está escondidinho por aqui. Aí eu tiro bem a gordura, coloco um pouquinho de vinagre, vou fazer um arrozinho e vou aproveitar, vou fazer o pirão. Vai ficar bem gostoso. Vou mostrar os ingredientes para vocês. Hoje, temos visita hoje. Vamos ver se vai aparecer. Vou cortar os ingredientes e já mostro para vocês. Aqui, ó. Dando uma escaldadinha nela. Está vendo? E vou mostrar preparando. Olha, a gordura já está bem, está vendo como ela é bem gorda? Se eu não fizer isso, essa gordura aqui faz mal. Tem que tirar bastante essa gordurinha. Está certo? Vamos lá, vamos lá adiantar as coisas e fazer. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Às vezes eu me perco nessa cozinha. Olha o tamanho. Aqui a pia. Aqui fica a pia. E vai aqui o fogão. Outro armário, ele fica o micro-ondas. Aí tem aqui esse outro armário, a geladeira, a mesa. E voltando para a pia. E voltando aqui, por favor. Já está quase pronto. Olha. Veja se não tem bastante gordura. Volta. Terminando aqui, já vou fazer. Ó. Já está escaldada. Já escaldei, ó. Sai bastante a gordura. Aqui os ingredientes. Eu vou cortar. Aí eu vou lavar aqui, ó. Tomate. Coloquei dois tomatinhos. Doce de pimentão, um vermelho e um verde. Cebola. Tem alho. E corta. Aqui. Vamos cortar. Bem picadinho o quento. E aí. E aí. Pronto. Vou lavar aqui. Pronto. Pronto. Colocar a tosta 2 tomates Vou cortar assim que é mais fácil Demora muito Vai desmanchar mesmo Vou reservando aqui Já cortei Dois pimentão vermelho E o verde Agora vou cortar a cebola e o alho Já vou fricar Vamos assim Já cortei a cebola Já vou colocar o óleo Duas dez Bem pouquinho Já cortei 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 Rapidinho Pronto Tá vendo? Já cortei 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 O chefeiro Que eu compro Na feira Que eles enceram Na hora Não preciso colocar a sal Só cortei Já cortei Vou deixar aqui Dar uma passadinha Soltar um pouco A água Caderninha Deixar um pouquinho aqui Só já cortei Só cortei Enquanto isso Eu vou fazer o arroz Não vou mostrar pra vocês Vocês estão cansados Eu vou fazer arroz Vou adiantar aqui Mas mesmo assim Eu vou mostrar Vou terminar o arroz E pão do alho Vou deixar aqui Um pouquinho De uma passadinha Pra não perder nada Eu já jogo já Aqui a galinha Ela tá no fogo O arroz E eu vou cozinhar Essas batatas Pra me jogar dentro Da galinha Mas eu tô dando Uma pré cozida nela Tá bom? Vai que a galinha Desmancha ali Pra cozinhar junto Vou dar uma cozinhadinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pronto O arroz já tá Bem passadinho Vou jogar água quente Agora eu vou tampar Abaixa o fogo E esperar Pessoal Enquanto eu tô cozinhando Eu limpo a minha pia Gosto tudo limpinho O paninho da minha pia Tudo branquinho Vou cozinhando E limpando a pia Gosto pia suja Troco o lixo Pessoal E pra você Certo Pessoal Tão Toco Pessoal Aita Tão Eu deixo tudo limpinho E vou preparando as outras coisas Batata Não coloquei sal Só estou cozinhando com água Só uma precozida E termino Junto com a galinha Para pegar o gosto Não sei se na cidade de vocês O ovo é tão barato Aqui eu compro 40 ovos Por 10 reais Tem vez que é 30 ovos Mas tem dia Que eu não sei o que acontece Essa é 40 Olha o tanto de ovo Bastante, né? Ovo aqui na feira Fazer feira Achei manga Que eu adoro essa manga Não sei o nome Não me lembro Se é manga Bahia Se é manga Não sei o nome Eu amo manga É docinha Eu tenho mudas Mudas de manga Eu já mostrei para vocês Adoro Vamos ver se ela está doce Às vezes engana a gente Vou experimentar E falo para vocês Hum Muito doce Olha pessoal Que arroz Soltinho ficou Eu abaixo o fogo Olha Tem só um pouquinho de água Já está soltinho Olha Aqui ó Vou fazer o pirão Jogo um pouquinho de limão Limão inteiro Deixa o caldo mais gostoso Vou deixar ferver mais um pouquinho Só Já joga farinha Aqui ó Já vou jogando a farinha E vou mexer Vou deixar o caldo bem grosso Aqui ó Terminei Já o pirão Ele deu uma Tem umas coisinhas aqui É só você tirar Aqui ó Vou tirar daqui Vou passar outra panela pra cá Agora eu vou colocar os temperos Não joguei ainda Tá Cimental Tomático Vou deixar um pouquinho aqui Eu gosto deles inteiros Vou deixar aqui na panela Vou acrescentar umas batatas Já está pré-cozida Já está pré-cozida Vou deixar aqui Vou deixar mais um pouquinho aqui E já mostro pra vocês Colocar aqui Pra vocês verem Colocar um pouquinho aqui Não vou colocar arroz não Colocar um pouquinho Com o pirão Colocar uma batata Colocar a coxa Só pra você ver como ficou Aqui ó Ficou bem mole Ó Olha que delícia Experimenta Experimenta Olha meus amores Vou experimentar pra vocês É uma delícia Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau